A gente fala agora a respeito de uma senhora, gente, que chegou aos 105 anos, olha só, chegar aos 100 anos é uma dádiva, né, e fazer parte da história, né, de muitas coisas, de muitas gentes, e aqui em Três Lagoas, uma moradora do bairro Vila Nova, ela chegou aos 105 anos, acompanha a reportagem. Em um país em que a expectativa de vida, segundo o IBGE, de 77 anos, passar do centenário é realmente divino, principalmente quando se chega com saúde e muita lucidez. É o caso da dona Albina de Souza Silva, moradora do bairro Vila Nova, em Três Lagoas. Pelo terceiro ano consecutivo, a nossa equipe de reportagem visita a dona Albina no mês do seu aniversário. Em 2021, nós mostramos a dona Albina com 103 anos ainda costurando em sua máquina. Ela adorava fazer tapetes e consertar as próprias roupas. Em 2022, a dona Albina já não costurava mais como antes, mas adorava fazer tapioca. E neste ano, nós voltamos na casa da dona Albina, que completou neste domingo 105 anos e com muita disposição ainda. Ao chegarmos na casa da idosa, ela estava ajudando a neta, que cuida dela nos afazeres de casa. A dona Albina estava incomodada com alguns buraquinhos na casa e resolveu, por conta própria, preparar uma massinha em uma vasilha para tapar os buracos. É, porque tem uns buracos ali, eu estava fazendo uma massa de cimento para tampar. A senhora consegue? É, consigo. Mesmo a neta e os familiares não deixando ela fazer esforço, não é fácil impedir a dona Albina de fazer o que gosta. A avó, ela não dá trabalho nenhum, ela é ativa, ativa em tudo. A gente chegou, ela estava limpando, trabalhando o dia inteiro, te ajudando. Estava, estava o dia inteiro, o dia inteiro e não adianta falar assim, deixa aí que eu faço, deixa aí que eu faço. Eu nem deixo ela sem nada para fazer, porque ela é ligada no 220, então ela quer o dia inteiro, eu canso e ela não. É o dia inteiro mexendo, arrumando uma coisa, arrumando outra e mexe o dia inteiro, ela não para. Às vezes, com ou sem andadora, a dona Albina não fica parada, está sempre fazendo um servicinho em casa. Uma das coisas que gosta de fazer é cuidar e aguar as plantas do quintal. Todos os dias, ela faz questão de verificar como estão as plantinhas e molhar. É, eu ainda faço uma comida, ainda faço uma faxininha na casa. A senhora gosta? Faço uma comida, eu tomo meu banho, não precisa ninguém dar, né? Outra coisa que a dona Albina não abre mão é de preparar a própria refeição, principalmente no jantar. Eu, para não demorar muito, eu faço tudo em uma panela só. Arroz, sejão, carne, abóbia, mandioca, cenoura, tudo em uma panela. E a dona Albina se lembra, inclusive, do período em que era mais jovem e cozinhava para vários trabalhadores. E eu, uma vez, eu cozinhei, meu marido pegou uma derrubada para fazer, eu fui cozinhar para os pinhão. E eu e uma vizinha. Tinha dia que eu ficava só, eu tinha que fazer comida para 40 homens. É, trabalhei muito. No último domingo, a família de dona Albina se reuniu para comemorar os 105 anos dela. Cantaram parabéns, comeram bolo, carne assada. A lucidez da idosa é impressionante. Ela lembra bem quando se mudou para Três Lagoas. Faz 56 anos que eu moro aqui. Para ir lá no centro, tinha que ir dentro do mato, assim, muito mato. Não tinha uma casa. A água aqui não tinha, não tinha luz. Tinha que puxar no poço, de baldo, não tinha luz. E chegar aos 105 anos, assim como a dona Albina, lúcida, fazendo muitas tarefas de casa ainda e sozinha, é para poucos. Mas a dona Albina, ela tem a resposta para tudo isso. Pela vontade de Deus, né? Deus é que conserva. Tem que pedir Deus, saúde, vida, paz, né? Para viver. Porque se nós levamos uma vida despejada, termina a vida logo cedo, né? E gente vivendo com Deus, Deus é que segura a nossa vida, né? Tem paz, tem saúde, tem serviço, né? Tchau, tchau, tchau.